Ontem foi dia de festa pelas ruas e avenidas aqui de Franca. A carreata do bicampeão da Copa Super 8. O Franca Basquete venceu o Flamengo no Pedrocão e é claro, levou o canepo, levou o título. Vamos olhar daí. A concentração foi no endereço do título, em frente ao ginásio Pedrocão. Torcedores aproveitaram para tirar fotos com os ídolos. É uma emoção muito grande. E assim, o mais emocionante é poder trazer as crianças que ficam vibrando junto com eles e ver a alegria deles. E você viu o troféu? Vi. O que você achou? Muito bonito. Logo, os jogadores e comissão técnica subiram no trio elétrico. A carreata do bicampeão da Copa Super 8 tomou as ruas e avenidas de Franca. Nos jogadores, a alegria de campeões e sensação de dever cumprido. Muito feliz por estar ganhando esse título por Franca, né? Particularmente eu, vim de duas lesões, né? Então, cara, para mim é superação total. E o time está de parabéns. A cidade de Franca merece, né? Porque a gente está trabalhando para isso. O Franca Basquete venceu o rival Flamengo em um jogo digno de final. Quem estava no pedrocão lotado viu uma partida equilibrada. Os visitantes saíram na frente com seis pontos de diferença. Mas logo o touro reagiu e virou. Foi placar apertado até o apito final. 76 a 65 para a Franca. Além de manter a invencibilidade na temporada nacional e não perder em casa desde abril do ano passado pelo NBB, levantou o troféu de bicampeão da Copa Super 8. Com direito a estourar champanhe e cortar a rede da cesta como manda a tradição. Jogo dificílimo. Muitas variações de estratégia, de jogo. Conseguimos anular boa parte da qualidade e volume de jogo do Flamengo. E finalizamos com uma grande vitória e a conquista desse título incrível. David Jackson foi eleito MVP. MVP, melhor jogador do campeonato. Senti muito feliz, mas feliz para a cidade. Porque nós temos uma chance, eu acho, em 2018, para fechar o Super 8 aqui em casa. E o Flamengo vem aqui e ganhou aqui em nossa casa. Então, eu me senti mais feliz por isso. Em cinco edições da Copa Super 8, essa foi a primeira vez que o time que se classificou como líder do NBB venceu a competição. O Franca se igualou ao Flamengo em número de títulos. Dois para cada. Já o técnico Elinho Garcia levantou o oitavo caneco em menos de sete anos, no comando da equipe mais tradicional do basquete brasileiro. É um processo que foi cada vez mais tomando mais força. Eu tinha plena consciência e convicção daquilo tudo que estava acontecendo. E agora, isso tudo que vem acontecendo, realmente motiva a gente, dá confiança e mostra que o caminho que foi sendo trilhado foi o melhor caminho, o caminho mais correto. Eu acompanho o Franca Basquete desde pequena. A gente sempre bateu na trave com títulos importantes. E agora, ver um time reformulado desde 2017, ver o Elinho, que é um grande ídolo da cidade, da torcida, conquistando títulos que estavam engasgados contra o Flamengo, é muito importante, porque a cidade respira basquete, ama basquete. Então, para a gente é muito importante. É muito feliz, porque eu amo muito basquete e eu adoro. E a minha família também gosta muito de basquete. Parabéns, Franca Basquete, né? O rolo compressor que tem feito aí uma belíssima campanha, está invencível, tem mais campeonatos aí no decorrer do caminho. Mas olha, a gente tem mais aqui para abenizar todos os jogadores, toda a comissão técnica, ao Elinho, que está dando esse presente aqui para a nossa Franca com mais esse título. Mais uma vez, parabéns então para toda a equipe. E o Franca tem compromisso pelo NBB amanhã, às 8 da noite, no Pedro Cão, contra o Pato Basquete, tá certo?